Ô Marcio, excelente questão. Pode acontecer várias coisas entre as quais nada. No sentido que muitas vezes ocorre uma saturação e ele simplesmente para de emitir e você não tem mais resultado nenhum daquilo. Em outros momentos, essa saturação pode realmente criar um desequilíbrio. Como já aconteceu comigo no passado, qualquer hora eu conto essa história que ela é bem interessante. O ideal é manter um bom acompanhamento. Tem muita gente que tem uma preocupação, fica meio paranoico com isso. Tipo assim, eu fiz uma análise, deu duas horas, nossa, já deu duas horas e dez minutos e eu não tirei. Normalmente, o tempo não costuma ser tão crítico. Você tem uma certa margem de tolerância. O ideal é seguir o mais próximo possível daquilo que a pesquisa determinou. Tá bom? Forte abraço.